Não dormiam Viam sombras no ar Viam sombras no jardim Olá pessoal, bem-vindos ao Robson Meu nome é Robson E no vídeo de hoje eu vou tocar uma cantora bonita Que é chamada Agua e Vinho Que significa Agua e Vinho Do grande músico Brasileiro Egberto Gismonti E Geraldo Carneiro E eu vou compartilhar com vocês Uma coisa legal que eu descobri e descobri hoje Que me ajudou a sentir mais confortável Enquanto tocando esta canção E talvez possa te ajudar a ser mais confortável Para tocar as canções que você quer também Então, vamos lá! Todos os dias passeava secamente na soleira do quintal A hora morta, a pedra morta Agonia e as laranjas do quintal A vida ia e truia as paredes de silêncio E os cães que vigiavam o seu sono Não dormiam Não dormiam Viam sombras no ar Viam sombras no jardim 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 A lua morta A noite morta A ventania E o rosário Sobre o chão E o incêndio Amarelo E provisório Consumia o coração E começou a procurar pelas fogueiras lentamente E o seu coração já não temia as chamas Do inferno e das trevas sem fim A venha a te chegar, amor Então pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês uma coisa legal que eu tentei hoje Isso me ajudou muito a sentir mais confortável para tocar essa música E aqui é a coisa Eu não sei o nome desse material, mas se você sabe, deixe-me saber no comentário, por favor Bem, meu amigo me deu para abrir esse tipo de botão Algumas vezes é muito difícil de abrir e você o coloca aqui E isso se torna mais fácil E então eu comecei a usar para fazer muitas outras coisas E hoje eu decidi usar para tocar guitarra Porque eu estava colocando a guitarra assim E a guitarra estava deslizando todo o tempo E é tão ruim Eu me lembro sobre isso E eu decidi colocar isso no meu pé E colocar a guitarra aqui E a guitarra não deslizou mais Foi mágica Eu lembro quando eu estava no universo Eu vi muitos músicos usar esse tipo de coisa E foi estranho para mim Tipo, eu não quero usar esse tipo de coisa E hoje eu percebi o quão bom é É muito bom E pode te ajudar Se você está jogando uma música Que você precisa colocar a guitarra assim Para tocar em altas modas, por exemplo E pode ser uma opção Para ser mais confortável Ok? Eu espero que você gostou dessa música Que eu toquei nesse vídeo Eu recomendo que você esteja ouvindo Mais de Egberto Gismontes Porque ele é um músico incrível Ele toca guitarra, piano, flute Muitos instrumentos Muito bem Se você gostou desse vídeo Dê-me um like Se você quiser ver mais conteúdo como esse Se inscreva no canal Obrigado por assistir E eu te vejo no próximo vídeo Tchau